e aí chegou a minha placa de vídeo em vamos ver se está tudo ok está tudo aqui a placa de vídeo e o fone um fone comprei um fone mas o fone não importa não importa o fone que importa é a placa de vídeo vamos ver se está tudo ok demorou 31 dias para chegar vamos ver se vai gastar tudo ok cara demorou uma eternidade tiramos uma tiramos duas tiramos três a não tem corta aqui Caras, prende tudo Não é que isso pode Como é, tá preso? Não, tá preso, tá preso, tá preso Tá só pra puxar ali pra baixo Deixa eu pegar essa facinha Deixa eu pegar essa facinha Opa Vou tirar essa proteção em cima Olha Uma 2060 Super Vamos ver Pesada Olha que bonita Muito bonita Pesada Aqui as entradas Deixa eu ver Ó, tudo perfeito aí Só chegar, botar lá E um abraço pra torcida Vamos testar então, né Valeu Tchau Tchau Tchau